Posso até estar aflito, mas nunca derrotado, posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada, o meu Deus não falha não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído, eu posso ser aprovado, para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha não. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então, Deus proverá, Deus proverá. Olha para o alto então, vem o socorro sim, Deus proverá, Deus proverá. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado, posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá, minha fé será recompensada, o meu Deus não falha não. Oh, oh, oh. Oh, oh.